E aí, galera? Estou aqui. Vamos falar do quê? Brechó da hippie que acontece esse final de semana. Aí vem a introdução, tá? Paty, se você cai, eu ia rir para sempre. Não ia nem dar para eu gravar. Sábado e domingo agora, dia 15 e dia 16 de setembro. Eu vou deixar todas as infos aqui para você. Contar mais ou menos como que foi, separar as paradas. Por que eu enrolei tanto? Porque eu sou preguiçosa, na verdade, vocês sabem. Gente, eu estou para fazer esse bazar. Esse bazar não, porque meu brechó não chama bazar. Meu brechó chama brechó, porque bazar não dá. Mentira, dá sim. É que eu quis ser brechó. Então, meu brechó é brechó. Por que eu enrolei? Porque eu sou preguiçosa e, gente, tinha muita coisa. Mas tinha muita coisa e nesse tempo todo, sei lá, eu acho que faz uns dois anos que eu estou falando para vocês que eu vou fazer e nunca faço. Nesse tempo acabou que, tipo, eu acabei dando coisa, doando coisa. Mas, mesmo assim, ainda tem muita coisa. Muita coisa de marcas legais que, enfim, vocês acompanham eu aí usando. Tem de tudo, tudo, tudo. O que mais tem, eu acredito, que seja moletom. Tanto parte de baixo como parte de cima. Eu tenho muito, muito, muito. E não são só peças que, tipo, eu não gosto mais, não me identifico mais com o estilo. Tem muita peça que, tipo, eu amo muito, que eu gosto e acho irada. Só que eu usei uma vez só na vida. Ou eu até nunca usei, tem muita coisa nova. E, tipo, fica lá parado, uma energia parada. Então, vamos liberar todas essas energias desses anos todos que ficaram lá, entendeu? Bom, finalmente vai acontecer. Não vai ter só as roupas. Vai ter tênis, vai ter óculos. Tem muita bolsa e muita mochila também, para quem quiser saber. E o que vocês me perguntam muito, numeração dos tênis. A maioria, a grande maioria, é 35 e 36. Mas tem 37, tem 38, tem 34. Vão ter tênis masculinos também. Vai ter uma variedade boa, assim, de número. Mas a maioria é 35 e 36. Sobre as roupas. Moletom. Gente, tem do P até o GG, porque eu uso de todos os tamanhos. Camiseta, a maioria M, MG. Enfim, calça. 34 e 36. Tem algumas 38 também, tipo, calça e shorts, jeans, saia, essas paradas. Gente, boné, vocês não estão entendendo o que tem de boné. Tem muito boné, gente. Muito, muito, muito boné. Desde aqueles que fecham atrás, aqueles que regulam, os que não regulam. Teremos comida. Isso é muito importante. Isso foi muito essencial na escolha. Eu escolhi o quê? Crepe. Não existe uma pessoa que não gosta de crepe. Vai ter crepe salgada e vai ter crepe doce. Para quem não gosta de crepe, que é impossível alguém não gostar de crepe. Tem hambúrguer também. Vai ter bebida. Água e refrigerante para os menores. Para os maiores, tem uma brejinha para quem gosta, né? Porque vai ser um final de semana. Espero que ensolarado. Teremos DJ, teremos música o tempo inteiro. Do começo ao fim, muita música. Vai rolar um sorteio, gente, de uma coisa. Uma casa própria. De uma casa própria, lá em Alphaville. Do Faustão? Aham. Nesse momento, caminhão do Faustão. O que mais vai ter? Uma Mercedes na garagem. Uma Mercedes. Ah, mas esse é surpresa. Esse não pode falar aqui. Da Mercedes. E é só para quem tem carta. A entrada, gente, é o seguinte. A gente tinha pensado em ajudar ONGs, enfim, associações. E a gente tinha pensado em cobrar uma entrada mínima. Tipo, R$5 por pessoa. Só que como tem pessoas chatas de galocha, de plantão, vão ficar... Ah, mas não vão doar esse dinheiro, vão ficar para elas. Então a gente decidiu o quê? A entrada vai ser um quilo de alimento, para quem quiser ajudar associações de humanos. E um quilo de ração, para quem quiser ajudar ONGs de animais. Cachorro, gato, enfim. Aí vai do seu coração aí ver o que você prefere ajudar, a causa que você prefere abraçar. Quem quiser levar os dois, pode levar os dois. Quem quiser levar mais de um quilo, pode levar. Será muito bem-vindo. E o que estão me perguntando muito, como que vai ser a entrada? Vai ter limite de pessoas, nananã, nananã, lá dentro? Eu não sei como vai ser, porque eu não sei se vai muita gente ou não. Se caso ficar aglomerando, vai ser por ordem de chegada, cheguei e tal. Sou a primeira a entrar, entendeu? Vai ter uma fila, vai formando uma fila. E lá dentro não é pequeno. Então, tipo, não se preocupem, porque não vai ficar todo mundo amarrotado, louco lá, em bras, loucura, não. Mas se caso lotar muito, eu acho que vai ter que ter uma rotatividade dentro da parte do bazar. Porque vai ter a parte do foodtruck ali fora, o DJ ali fora, o espacinho para a galera comer. Então, tipo, todo mundo vai estar lá dentro. Mas talvez, se ficar muito cheio, a parte do bazar vai ficar rotativa. Tipo, sai duas, entra duas. Sai três, entra três. Blá, 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 blá. Vocês entenderam, né? O que vocês entenderam. Vai ter vlog? A Gabriela não consegue nem fazer vlog das viagens. Imagina do bazar. Eu não vou lá gravar, meu dia. Então, temos uma notícia aqui. Você pode ir lá e aparecer aqui no meu canal e falar por que você foi lá. O dia 15 só. O dia sábado, o primeiro dia, vai ser o dia mais legal. Mentira, eu não vou falar qual vai ser o dia mais legal. Mas eu acho que é o sábado, que vai ter mais peças, mais roupas. Eu vou ganhar alguma coisa? O que você quer ganhar? Olha, ela está me comprando. Vocês estão vendo, eu não corto a edição. O que você quer? O que o seu coração vai dar? Ah, eu vou te dar um filhotinho do João e da Maria. Não, tá louca, não dá. Ah, eu estou te surpreendendo. Enfim, vamos voltar. É, ah, já falei tudo, né? Então, peraí, vamos lá. Eu vou ter uma dúvida. As comidas são pagas, né? Ah, vamos falar sobre preços, boa. Comida vocês vão pagar. Quer comer, paga, né? Porque, né, não vou também... Eu estou rica, né? Para vocês caírem. Já vou dar a parte dos bagulhos tudo para as ongues. Gente, além das comidas... Das comidas, não. Do quilo que vocês forem levar, do que vocês quiserem, dos alimentos ou ração. A gente vai... A gente, eu digo, porque vai ter eu e a Jordana. A Jordana também vai colocar as roupas dela lá. A Jordana é super mais experiente com bazar e brechó. E ela vai ter o espacinho dela lá, vendendo as paradas dela lá também. E a gente vai pegar uma parte desse... Do que arrecadar, do que vender. E também dá para a ong que a gente escolher, para a associação que a gente escolher. E a gente vai, enfim, registrar tudo isso aí para vocês depois assistirem. A associação que a gente escolheu de humanos e pessoinhas é a Associação Cruz Verde. São pessoas com paralisia cerebral grave. A Isabela Matti, na verdade, tipo, uma amiga nossa conhecida. Ela sempre posta, tal. E quando a gente pensou em ajudar alguma coisa, ela foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. E no dia que eu divulguei, ela tinha postado que elas precisavam lá de alimentos. Que eu postei, está no meu Instagram e está no Instagram do Brechó também, para quem quiser ver. Que não é só arroz e feijão. Tipo, é pó de café, pó de chocolate, groselha. Mas lá tem, tipo, o que eles mais precisam no momento que quem quiser ver, para poder ajudar mais. Só ir no Instagram e olhar. E sobre o preço das roupas. Vamos falar de tênis. De R$60 a R$180, a maioria. Óbvio que vão ter tênis mais baratos. E óbvio que vão ter alguns mais caros. Que, tipo, enfim, collab de marcas muito fodas também não dá para dar, né? Dá assim, ó. De graça os tênis de R$2.000. Roupas. De R$15 a R$90, a grande maioria vai estar nesse valor. Tipo, moletom, calça, camiseta, regatinha. Óbvio que vai ter uma parte, tipo, de achadão, super achadão, mais barato. Dez contos, cinco contas, camisetas. E óbvio que vão ter algumas peças mais caras. Tipo, umas jaquetona jeans, enfim. Uns moletom collab foda. Aí vai ser um pouquinho mais caro. Mas a média é essa. Pagamento, dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. O parcelamento no cartão de crédito. Até R$300 você pode parcelar em três vezes. E a partir de R$300 você pode parcelar em cinco vezes. Então, gente, não tem desculpa. Pode chegar lá, comprar uma peça de R$50 e parcelar em três vezes. Entendeu? E é isso e é nóis. Eu vou estar presente? Eu vou estar presente nos dois dias. Luciana vai estar presente nos dois dias. Giordana vai estar presente nos dois dias. Minha mãe vai estar presente nos dois dias. Acredito que Duda Rippe também estará presente nos dois dias. Se ela não estiver beijando algum encontrinho durante a tarde, no final de semana. Enfim, minha família vai estar presente. Os namorados vão estar tudo presentes. Os amigos vão estar presentes. O João e a Maria. O João e a Maria talvez não estejam presentes que o João fica tendo o peripaque do Chaves quando tem ambientes muito barulhentos e cheios. Ele fica desesperado, ansioso, achando que, não sei, que ele vai ficar ali para a doação também. Vocês viram os stories dele, né? Arrumando tudo ele dentro da caixa assim, ó. Ele fica desesperado, gente. Com a arrumação, com mudança, com essas paradas. Ele fica em choque. Eu decidi fazer. Por quê? Porque eu estava arrumando todas as minhas coisas e eu falei, agora é a hora. Eu faço agora, então vai ficar para daqui de um ano e meio de novo. Aí, como eu já estava organizando as minhas coisas, enfim, para viajar, eu aproveitei e já fiz isso. Gente, não, vocês estão entendendo tanto de coisa que tinha. Eu devia ter filmado para vocês terem uma noção de como é que estava. Enfim, mas já organizei tudo. Está tudo certinho para agora, para o final de semana. Vai ter, gente, a Laura Comple, para quem me acompanha faz tempo conhece. Ela tem uma lojinha de decoração de interiores, enfim, de cheirinho de casa, blá, blá, blá. Também vai ter lá, tipo, meu, são umas pecinhas muito bonitinhas de decoração. Aqueles cheirinhos bem bonitinhos que você deixa em casa, ela também vai estar lá. Meninos, teremos corte de barba e cabelo. Então, meninas, podem levar seus irmãos, namorados, pais que quiserem ir também. Por último, mas muito importante, o mais importante é a localização. Gente, vai ser perto do Shopping Morumbi. Se eu não me engano, 600 metros da estação ali do Shopping de trem. Mas, dependendo de onde você for vir, dependendo do trajeto que você for fazer, tem ônibus que passa, tipo, na porta, na rua. Que é a Rua Jaceru, 110, vai ser na Cinematic Studios. Vou deixar o Instagram, está tudo lá no... Vocês já devem ter visto nos meus stories. E tem o Instagram do Brechó aqui. Só acessar o Brechó da Ripe, que lá tem todas, todas as informações. Sábado, dia 15 de setembro, das 13 horas até as 19. Domingo, dia 16 de setembro, das 12 às 18 horas. E, gente, espero que seja muito da hora. Era só pra ter... Pra ser um Brechó com lararas e roupas, mas acabou virando um eventinho. Vai ter muita coisa da hora. Pra quem não quiser comprar, pode ir lá passear também, dar um alô e é nóis. E, gente, é óbvio, claro... Mas, com certeza, algum de vocês vai perguntar. Mas é óbvio que é em São Paulo, São Paulo capital. Já recebi direct que vem gente de Curitiba, já recebi direct que vem gente do Sul, que vem gente dos interior, tudo aqui perto, Itui, Tarará, Ribeirão. E é nóis, pode colar. Tamo junto. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri